CAPÍTULO 7 CONHEÇA SEUS PONTOS FORTES E FRACOS Analisamos avaliar onde as coisas deram errado no passado e agora é hora de nos avaliarmos de forma realista mais uma vez. Desta vez, estamos analisando nossos próprios pontos fortes e fracos. E isso se torna muito importante ao tentar encontrar o caminho de menor resistência para chegar onde queremos estar. Discutimos como você precisa pensar sobre os recursos de que dispõe para saber quais são suas melhores chances de sucesso e agora é hora de olhar para o recurso mais importante de todos, você mesmo. Se você é um escritor altamente habilidoso, por exemplo, pode estar dificultando muito a sua vida ao se recusar a utilizar essa habilidade. Além disso, se você não tiver uma certa habilidade, deixar de reconhecê-la provavelmente o deixará em apuros e retardará seu progresso. Isso é algo que você vê muito nos negócios. Particularmente, aqui, alguém criará uma ideia de negócio por conta própria e tentará admiravelmente lidar com todos os últimos aspectos desse negócio. Desde a redação, o marketing, o web design, o produto e a contabilidade. E é aí que eles acabam se decepcionando. Porque eles podem ter um grande conhecimento de manufatura. Eles podem ser brilhantes em marketing e podem até ter um talento especial para direitos autorais. Mas se eles não são bons em web design e insistem em lidar com isso de qualquer maneira, então o que sobrar vai parecer desorganizado e amador. E, como resultado, ninguém vai querer comprar deles. Portanto, passe algum tempo pensando sobre seus pontos fortes e fracos e, honestamente, avalie o quão bom você é em certas coisas, removendo suas fraquezas. Há outra razão para ser honesto consigo mesmo quando se trata de pontos fortes e fracos também. E é para que você possa trabalhar para melhorar a si mesmo a fim de remover essas fraquezas e se tornar mais forte sobretudo. Muitos de nós temos medo de admitir nossas falhas. Dói muito o nosso ego admitir que não somos bons em web design. Que não sabemos muito sobre tecnologia ou que não temos um bom senso de vestir. Mas, depois de chegar a um acordo com isso, você pode começar a realmente fazer algo a respeito. É aqui que voltar a investir em si mesmo torna-se de extrema importância. Invista num comprador pessoal. Invista nas aulas. Compre um livro. Passe algum tempo a aprender. Ao fazer isso, você estará aumentando o seu arsenal e se tornando muito mais formidável. Imagine se aquele cara fedorento com as roupas horríveis e os óculos idiotas do seu escritório realmente reconhecesse onde eles poderiam melhorar. Imagine a mudança que faria em suas vidas se eles aumentassem, comprassem alguns ternos bem ajustados, corrigissem seus problemas de higiene e usassem lentes de contato óculos inteligentes. Não estou dizendo que você é idiota ou mal vestido. Mas existem outras áreas de sua vida que podem ser melhoradas e podem ser tão transformadoras quanto. Olhe para seus ídolos e para aqueles que estão se saindo melhor do que você nessas funções e, então, tente identificar qual é a diferença.